Ok, voltamos ao vivo então, aqui pela nossa querida TV Horizonte, com o nosso Jogada de Classe, um programa que vai ao ar todos os dias, de umas duas, com reprise às 11 da noite. Você naturalmente pode nos ver também pelo Facebook ou pelo YouTube. Bem, meus amigos, as notícias vão pipocando, etc e tal, nada, absolutamente nada confirmado, mas já se fala que o Tiago Neves teria sugerido ao Cruzeiro, teria sugerido ao Cruzeiro, sair do clube deixando, como eu falo? Abrindo mão dos direitos. Abrindo mão, melhor dizer, abrindo mão, deixando de lado, vamos dizer assim, todos os direitos que ele tem para que ele possa buscar um novo clube. e naturalmente, a esta altura dos acontecimentos, ele já deve ter um outro clube acertado com ele. Porque ele não ia sair assim de... Isso é mera especulação, né? Mera especulação. Eu não gosto muito de especulação, mas como hoje na rede social isso acontece a toda hora, a gente está citando para vocês. Uma coisa certa, o Cruzeiro vai ficar muito feliz se isso acontecer. É, eu particularmente acho que a gente sabe que tem alguns clubes que se interessam, o Tiago Neves, o Corinthians, o próprio Grêmio, que o Renato Galo já falou várias vezes. Acho sim que a torcida do Cruzeiro quer a saída, é uma boa para o Cruzeiro, mas acho que o Cruzeiro certamente vai aproveitar ele também como moeda de troca. A gente sabe que o Cruzeiro não tem tantos recursos financeiros para poder montar um elenco do ano que vem, quem sabe trocar ele em uma, duas peças do Grêmio. Acho que o Cruzeiro precisa saber fazer o negócio do Tiago Neves também para poder sair ganhando de duas formas. Perdão, Caio, mas o Tiago Neves do início do ano, em que era uma moeda de troca valiosa, não é o mesmo Tiago Neves do final do ano. Concordo com você que o Cruzeiro tem que tentar negociá-lo de alguma forma, para não sair perdendo nessa história. Mas hoje o Tiago Neves, por tudo que ele fez no ano, ele sai bem desvalorizado do que era aquele Tiago Neves, recém-campeão da Copa do Brasil, decisivo, em que chegou a se envolver numa negociação com o Luan, do Grêmio, por exemplo. Hoje o Grêmio duvido que toparia negociar o Luan com o Tiago Neves em termos iguais. Eu até coloquei o Grêmio, porque o Renato é um treinador que gosta, às vezes, de pegar esses atletas que estão aí embaixo, e ele é um cara que sabe recuperar o atleta. Por isso que eu coloquei mais o Grêmio aí nessa... Muito bem. E, aliás, o Cruzeiro... Mas perde dinheiro, né, gente? Ele saindo, pura e simplesmente. Ah, eu abro mão dos meus direitos, mas e o clube? Porque o clube perde dinheiro também. Não sei se é tão fácil assim. Dá ao Cruzeiro o direito de negociá-lo, isso é óbvio. Exatamente. Pelo menos, digamos, mais rápido para o clube que ele já está acertado, uma coisa assim, né? Mas é preciso ainda que se confirme essa notícia para a gente poder aprofundar nela. O certo é o seguinte, até coloquei hoje no meu Twitter, Orlando Augusto II, é o título, endereço, que o Cruzeiro está lutando para permanecer na Série A, não é só contra o Vasco, contra o Grêmio, contra o Palmeiras, e nem só torcendo contra o Ceará. Tem uma série de outras coisas que envolvem essa situação do Cruzeiro. Por exemplo, a questão do Zezé Perrella, numa frase que ele falou, contra o Vasco da Gama, que eu vou mostrar daqui a pouco para vocês. E eu tenho um grande amigo meu, tem uma banda muito famosa na hora do tempo de vocês, chamada Renato e seus Blue Caps, que até vai tocar na festa do nosso Juarez aí, né? E eu sou muito amigo do grupo como um todo, mas eu sou mais amigo do baterista, como baterista que sou, que é o Gelsinho. E ele é vascaíno doente, sócio do Vasco, inclusive amigo da diretoria. Ele falou que hoje à noite será levada a gravação do Zezé para o vestiário, quando o Zezé fala, comparando lá o Cruzeiro, que o Cruzeiro não chegaria a ser como o Vasco, vocês vão ver daqui a pouquinho. O Cruzeiro está lutando contra um Grêmio cuja torcida está ansiosa para ver o Cruzeiro cair. E o Renato já deu a declaração, nós temos também para mostrar, dizendo que o Cruzeiro caiu, vai cair, não é contra o Grêmio, não. Já vem caindo durante todo o campeonato, mas mexendo com o Cruzeiro, né? E vai entrar com o time completo. A questão do Palmeiras, por exemplo, a saída do Manos, teria sido boa ou ruim? O que importa é que o Palmeiras também já caiu. E todos aqueles grandes clubes que caíram querem ver mais um grande cair. Isso é, fora a torcida do Atlético, que está fazendo milhões de orações para o Cruzeiro cair. Mas enfim, vamos mostrar agora uma imagem que foi filmada ontem do Thiago Neves, que deveria, neste momento, tão complicado para ele e para o Cruzeiro também, onde ele estava, no Mineirão, vendo banda de pagode, banda de samba, sei lá. Mostra a imagem aí para nós. Aí alguém percebeu e mexeu com ele. Quer dizer, eu não sei o que falta ao Thiago Neves, sabe? Se é juízo, se é cabeça, miolo, alguma coisa falta no rapaz. Com tanta capacidade, né, cara? Porque se a gente pensar, é proibido ele estar ali? Não é. Ele não estava descumprindo ali nenhuma regra do clube. Mas convém, na fase que o Cruzeiro está, na situação, foi declarado até coedema, fora do jogo, não convém. Então acho que falta mais sabedoria. Ainda mais na circunstância do último jogo, né, como foi. Eu acho que ele ainda é novo, assim, claro que ele não é um cara jovem. Ah, te assustei, que é novo. Não, mas ele ainda é novo para querer encerrar a carreira. Sim. Ah, sim. Então, assim, porque são atitudes de um jogador que eu não consigo compreender. E não é qualquer jogador, né? E não é qualquer jogador. É um jogador que é o ídolo de várias crianças, de vários jogadores na categoria de base do Cruzeiro. Com duas temporadas excepcionais. Todos eles o veem como exemplo. Então, a partir do momento que ele, nessa situação do Cruzeiro, demonstra um certo descomprometimento, um certo tonei aí, né? Parece que está forçando, né? Exatamente. Imagina como é que esses garotos vão ver isso, né? E é ativista até saber como é que eles vão interpretar isso, porque é o ídolo deles fazendo aquilo. Eu desconheço um jogador que tenha ido do céu ao inferno como o Thiago Neves. Com tanta rapidez. Tão rapidamente. Porque ele vem de duas temporadas sendo um jogador decisivo. Ele oscilou também durante as temporadas, não fez todos os jogos brilhantes. Mas, no momento ali da reta final, ele assumiu a responsabilidade. Este ano, que também é um momento decisivo, só que no lado oposto, que o Cruzeiro luta contra o rebaixamento, ele também deveria assumir a responsabilidade. Eu nem critico tanto, ah, por que perder o pênalti? Porque isso acontece. Qualquer um pode perder o pênalti. Não acha que ele bateu para fora de propósito. Mas pela omissão dele em vários jogos e pelo comportamento também fora de campo. É, na verdade, ele está sendo o protagonista, só que o protagonista do mal, né? Vamos dizer assim. O vilão. O vilão. Com certeza. Total. Bom, o Cruzeiro, então, vai enfrentar o Vasco da Gama, que devido a essa situação que está acontecendo, essa animosidade entre diretorias, porque a diretoria do Vasco da Gama também respondeu ao Zezé Perrella, falando que é a preocupação que ele conhece de helicóptero, todo mundo sabe o porquê que ele falou isso e tal. Mas, enfim, barra está pesada para o Cruzeiro de uma tal maneira. E vou te falar uma coisa, é impressionante, viu? Vamos ver, então, como é que foi a fala do Zezé Perrella comparando o Cruzeiro com relação ao problema do Vasco, cuja gravação será mostrada hoje lá no vestiário no Rio de Janeiro. Eu deixei o Cruzeiro equilibrado financeiramente, construí Toca da Raposa 2, construí prédio administrativo sem tomar o real emprestado, além dos 23 cintos. E a torcida, às vezes, ficava ainda perturbando, chamando a gente de mercantilista. Mas eu fazia tudo isso para não deixar o salário atrasado, para deixar o clube equilibrado. Uma empresa que gasta mais do que recebe é atafadada a bancarrota, né? E o Cruzeiro está caminhando a passos largos para virar um, com todo respeito, um Vasco da Gama, uma portuguesa, e por aí vai. Porque está faltando responsabilidade. Pois é. Então, o Zezé não pensou duas vezes? Para que fazer essa comparação? É, eu acho que a comparação pode ser feita se você for parar para pensar no Eurico, né? No que o Eurico já fez. Aí, eu concordo que pode sim parecer... Foi feliz, talvez, na situação. Total, total. Mas é assim, ele não está errado, né? Porque o Vasco é um clube gigante, mas que foi mal administrado por muito tempo. E hoje, a realidade do Vasco é praticamente todo campeonato brigar contra o rebaixamento. Da mesma forma, o Fluminense, que depois que perdeu sua patrocinadora, não conseguiu se sustentar. Talvez, não sei se essa entrevista do PR, ela foi agora, na véspera do jogo. Ela foi anterior. Então, eles vão pegar fora do contexto para servir como motivação para esse jogo. Mas não é fora do contexto, porque não se fala isso assim, abertamente. Se você quer manter ali uma boa relação com os outros clubes, você não sai falando... Mas assim, o Vasco continua sendo gigante pelo clube, pela camisa, pela tradição, mas é muito mal administrado. Eu torço para que o Vasco se recupere com boas gestões, mas eu acho que não tira razão do PR. E o Vasco, dentro de campo, apesar das oscilações, que é normal pelo elenco, que não é dos melhores, mas o trabalho do Vandela Luxemburgo é um trabalho bom, talvez é o melhor dos últimos que ele fez. Acho que a gente pode chegar a essa conclusão que é o melhor. Então, vai ser um adversário que vai entrar com motivação e mais do que isso, que é o mais importante, com organização. E luta já, e ainda luta por... Mesmo que uma chance pequena, ainda tem chance de libertadores. Eu também não sei se estou certo, que cada posição acima, por exemplo, tendo no décimo terceiro, valor X. Tendo no décimo segundo, valor X. Também tem isso, tem a questão financeira. Mas, Caio, então você que gosta muito da parte técnica, da parte tática, melhor dizendo, esse Cruzeiro do Adilson Batista, você acha que... O que vai acrescentar a presença do Adilson Batista no banco de reservas? Aquilo que foi falado por você muito bem, né, Orlando? Um treinador não faz milagre em dois dias de treino, né? Até porque o Cruzeiro jogou na quinta. Sexta-feira, certamente, foi um treino de recuperação dos atletas. Você não pode exercer muita questão física, porque o atleta já joga a segunda. Só necessário, no mínimo, 48 horas para se recuperar. E mesmo assim, o Cruzeiro já está no final de temporada. Então, assim, vai ser mais um choque de ânimo ali que ele vai tentar. Eu, particularmente, não acredito muito nesse efeito novidade que os dirigentes fazem. Acho que cientificamente não tem prova nenhuma que isso funciona. Acho que quando funciona é um mero acaso. Eu acho que o treinador hoje tem que ser estrategista. Eu defendo muito que o jogo é essencialmente tático. Acho que não dá para mudar muita coisa, assim, de tática, não. Acho que ele vai ser mais na parte emocional, tentar resgatar alguns jogadores ali para poder desempenhar um trabalho melhor. Mas existe a possibilidade dele entrar com três volantes e três atacantes de velocidade, né? Tirar o centroavante, a figura do camisa 9 e jogar, talvez, com o Pedro Rocha, de falso 9. Eu acho que é muito difícil. Não tem como ele conseguir... Eu arrisco a dizer que ele vai jogar com o Jadson no meio. É, também acho que ele joga com o Jadson no meio e três atacantes de velocidade sem o 9. Não, vamos, depois daqui a pouquinho, após a volta desse bloco, analisar o time do Cruzeiro como um todo para esse jogo tão importante de hoje à noite, às 8 da noite, 20 horas. Mas, meus amigos, vocês sabem, eu gosto de falar de empresa séria. O mercado dos óculos sabe que a saúde da sua visão merece todo o cuidado. E quem precisa enxergar melhor não pode esperar. Por isso, o mercado dos óculos tem preços que cabem no seu bolso. Basta conferir a promoção óculos em dobro, que é a maior promoção em óculos do Brasil. E vocês vão entender por que eu estou falando isso. O mercado dos óculos faz muito mais pelos seus clientes. Você compra uma armação da Grif Cos a partir de R$ 99,00. Isso mesmo, R$ 99,00. E ganha um óculos solar de presente. Solar sai de graça, melhor dizendo. E tem mais, óculos completos a partir de R$ 99,00. Lentes coloridas, Life Colors, de 90 por 45, que é metade do preço. É muito barato. E o seu exame de vista é marcado na hora em que você chega na loja. É só pedir, está marcado. Mercado dos óculos. Passando pelo centro, procure a Thaís. Loja da Rua Caetés, 276, exatamente na esquina de Rua Espírito Santo. Rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta. Vamos finalizar essa situação do Cruzeiro, do Campeonato Brasileiro, e esse jogo de hoje contra o Vasco. Rápido intervalo. 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 A CIDADE NO BRASIL